E aí meus consagrados, eu sou o Hugo Borges, eu tô aqui em casa com fome, revoltado, que eu preciso gravar esse vídeo e falar minha revolta. O que tá acontecendo com você Hyundai? O que tá acontecendo? Sabrina, o que tá acontecendo com a Hyundai? Hã? Fala. Jade, o que você acha sobre a Hyundai, Jade? Vamos lá, o primeiro carro é o Hyundai EX25, Creta. Olha esse aqui. Cadê o olho desse carro? Qual que é o olho desse carro? É o DRL de cima ou o farol aqui embaixo? O carro tem que ter olho. Se o carro não tiver olho, você não pode confiar nele, porque você tem que olhar no olho dele e dizer, você é o meu dominado agora, eu sou seu dono. Se o seu dono. Olha isso, olha essa traseira horrível, pelo amor de Deus. Olha que coisa mais horrível. Evoluímos tanto pra chegar nisso. 2020 é pra ter carro voador e tem isso. Olha o Creta atual. Meu Deus. Vejam isso sozinhos, tá? Pra aumentar o medo. Depois vão dormir. Isso aqui é pior que vídeo, esses vídeos de exploração urbana, nessas casas abandonadas. Cara, eu tô viciado nesses vídeos. Eu não posso ver isso, porque eu tô com medo demais. Quero nem andar na rua mais à noite. Ó, e o bom desse carro aqui, pelo menos, o bom é que ele tá lá na China. Ele saiu no salão de Xangai. Não deve vir pra cá. Não vai vir pra cá, com certeza, porque ele tá de quarentena, por causa do Corolla vírus. Beleza? Nossa senhora, que carro é esse? Chutem. Não dá pra ver o link? Não dá pra ver, né? Aqui, ó, Sonata. Sonata, Sonata. Olha que lindo. Seta, lanterna integrada, novamente, ó. Lanterna integrada. Coisa de Civic. Virou moda, né? Os caras vão inventar um chunin de colocar ela inteira aqui também, na parte de cima, nesse mini spoiler do carro. E olha isso aqui, cara. Olha onde o DRL dele vai. Sabe o que parece, né? Esse carro, Sonata. Parece isso aqui, ó. Um bagre. Olha aqui, ó o bagre. Olha o DRL do bagre. DRL veio... Tecnologia que veio do bagre pra ser visto. Com certeza o bagre. Ó. Olha isso, cara. Mesma coisa de ver. Nossa, que grande, hein? Aqui. Mesma coisa de ver. Esse peixe, esse bagre. Esse aqui também, ó. Aqui, cara. Mesma coisa que veio o Sonata. Pior, ele parece, às vezes, até uma lacraia. Ai, que horrível. Não procure. Olha aqui. Não procura lacraia, viu? Lacraia é feio demais. Deus me livre. Projeção do Hyundai Tucson 2020. Na verdade, a Tucson tá desse jeito, mais ou menos, ó. Porque ela tá na sua metade de vida, metade da sua geração. Então, não chegou... Quando chegar uma nova geração, aí sim vai destruir. Vai ser destruída. Então, se você quer uma Tucson bonita, compra agora. Porque ela vai ser destruída. Olha a projeção. Que projeção horrível. Da onde eles tiraram isso? Da onde? Vou te mostrar agora. Hyundai, prepare-se. Razeira! Olha isso. Oh, parece piadinha, né? Parece pegadinha, mano. Isso aqui é a placa o quê? É a placa de energia solar? Pra refletir? É o Xernão! Imagina o Xernão, o cara dá um... É pra dar farol alto nesse carro? E refletir, cegar quem tá dando farol alto? É isso? Olha como que tava. Tava até bacana, né? Olha como ficou. Meu, como assim? Tá parecendo um carro de marca genérica chinesa. Nada contra os carros chineses, mas eles são horríveis. Só não quero eles. Mas olha isso. Grande eu. Grande eu. Feura, né? Grande feura. Olha o tanto de cromado que tem. Pra que essa bocona grande dos carros? Os carros agora vão queimar só oxigênio. Oxigênio, nitrogênio, ozônio. Eles vão queimar o carbono que tá na atmosfera pra poder ser carro verde aí. Essa tecnologia, aí tem essa bocona enorme pra poder entrar todo o carbono, todo o oxigênio, nitrogênio e o motor andar. E no escapamento saem flores, saem cheirinho, é isso? Deve ser isso pra explicar esse bocão dos carros atualmente. Porque se for olhar aqui, a entrada da admissão e do radiador é essa aqui. Dá pra ver aqui no meio. Só isso aqui. Só esse meio aqui tá mais escuro. Pra que tudo isso aqui então, cara? Com certeza tem uma resposta da engenharia, da aerodinâmica, né? Porque virou convergência. Todos os carros estão fazendo isso. Virou convergência industrial. Convergência de design. Olha como ele era. Como isso virou isso. Sabe o que isso aqui parece? Vou mostrar agora pra vocês. Tubarão. Tubarão chanão. Tubarão baleia. Olha aí. Olha como parece. Tubarão baleia. Azira. Tubarão baleia. Azira. Olha o bocão comendo peixe. Mas não. Agora vai comer. Oh. Vou comer carbono. Vou comer nitrogênio. Tá vendo? A Greta Thunberg falou. Vocês vão destruir. Vocês destruíram o meu futuro. O povo foi lá e fez o quê? Fez azira. Azira, comedor de carbono. Para poder salvar o futuro das crianças. Dos catarrentos. Olha isso. Olha o tamanzão, cara. E tem agora. I30. I30 também. Tá no meio da vida. Então ele não foi destruído ainda. A próxima geração vai ser destruída. Beleza? Então quem puder comprar o I30. Quem não tiver no Brasil. E puder comprar o I30. Compre agora. Olha que coisinha linda. E quem diria. Que uma marca que fez isso. Fez um Genesis Coupé. Tão lindo esse carro. Tá fazendo esses carros horríveis hoje em dia, né? Até o Veloster. É bonito hoje em dia. Até o Veloster. Também vai ficar feio e horrível. Além de manco. Vai ficar feio e horrível. Mais uma boca de bagre. Tá vendo? Só pode ser isso. Só pode ser isso. Os carros estão comendo carbono. São carros. Verdes. Como isso, gente? Como isso aqui? Cadê o HB20 antigo? Como isso? Olha que coisinha mais bonitinha. Virou isso aqui. Olha isso. Olha essa linha de cintura. A altura dela. Pra que é um carro tão alto? Será que nossas cabeças estão crescendo tanto? Mas o que tá crescendo nas nossas cabeças? Porque o cérebro não é. O cérebro não tá crescendo nas nossas cabeças. Porque acontecem coisas horríveis hoje em dia ainda. Corolla continua sendo o carro mais vendido de Sedan Médio. Hilux. O povo tá pagando 300 mil em SW4. 300 mil em SW4. Como o gol até hoje vive. Como nosso cérebro está crescendo. Pra que os carros estão ficando tão altos? O que tá crescendo na nossa cabeça? É o quê? Meu Deus. Isso é água? É corno? É chifre? Eu tô desesperado. Mas enfim. Olha aqui. O que isso provoca? Essa rodinha. Tá parecendo uma rodinha 13. Mas não. Uma 14. 15. Mas tá parecendo uma 13. Olha isso aqui. Deve ser até 16 se brincar. Não. O cara coloca ainda uma maçaneta cromada. Olha isso. Tá vendendo nada. Agora. Tá vendo? O queridinho da galera. Tá vendendo nada. Tá perdendo até pra... Perdendo pra Ford Ka. Perdendo pra Sandero. Tomando surra de pau. Olha. Tá parecendo do Big Brother. O cara é todo famosinho lá. Todo mundo gosta dele. Na outra semana já todo mundo odeia e tal. Olha a traseira do HB20S. Que... Que que é isso, meu? Eu não gosto do HB20. Nunca gostei muito. Mas pro birra mesmo. Sabe? Birra. Eu tenho uma birra de um carro. Eu tenho uma birra de HB20. Eu não sei se vocês também tem isso com algum carro. Mas eu tenho birra de HB20. Agora eu não tenho mais birra. Eu tenho dó dele. Coitado. Ó uma Azira 2010. Era isso aqui, ó. Parece carro da... Carro do GTA 3. Parece o carro da... Qual que é a máfia? Da Yakuza. Parece um carrinho da Yakuza. Que os NPCs da Yakuza usam. Tanto que é um carro de design limpo, né? Linhas limpas e tal. Olha que coisa mais lindinha. Isso aqui não. Isso aqui já começou a ficar meio pesado, carregado. Olha que coisa mais bacana. Qual uma coisinha bacana como essa aqui? Olha o tamanho da grade. De pequenininha, né? Porque ele só bebe gasolina mesmo. Ele bebe gasolina com força. Hoje em dia não. Agora, hoje em dia, eles tragam. Tragam carbono. Olha aqui, ó. Ó a Azira novo. Azira novo. Azira... 2010. Azira 2010. Azira 2020. Qual vocês preferem? Com certeza a concorrência trocou a mente. Trocou a cabeça do chefe de design da Hyundai Kia e colocou um impostor. Trocou a mente não. Trocou só a mente. Não. Colocou um clone lá. Um clone. Ó. E30 2010. Que bacana. Que lindo. Aliás, vamos tentar gravar o E30 essa semana, hein? Ah, essa lanterna na vigia. Coisa que não tá acontecendo mais nos carros. Não tem mais lanterna na vigia traseira. Só lanterna na tampa. Qual o outro? Hyundai. Hyundai Creta. O Creta também. Ó como é bacana o Creta. O Creta tem um design bonito. Sem ser pesado. Sem ser muito pesado o design dele. Mesmo sendo uma época de designs carregados. Ele consegue ser limpo ainda. E transformaram nisso aqui, ó. Isso aqui vai virar isso aqui. Meu Deus do céu. Isso aqui vai virar isso aqui. Olha aqui que legal. Bonitinha. É isso aí, galera. Se vocês gostaram, comentem aí. Comentem o que vocês estão achando dos novos carros da Hyundai. Para lembrar, é isso aqui. Lembrar vocês. Deixar vocês traumatizados antes de ir embora. São mais carros aí para dar susto na gente. Quando susto na gente, além do Versa. Esse também. E esse aqui. Comentem aí o que vocês estão achando da Hyundai. Por que ela está fazendo isso com os seus carros. Na minha opinião mesmo, para fechar o vídeo. Eu acho que o que estraga os carros hoje em dia. É essa mania de fazer reestilização a cada dois anos. O carro lança bonito. Tem que meter uma reestilização. Que já deixa ele feio. Com quatro anos tem que mudar totalmente o carro. Para mim isso aí é ridículo. Isso é coisa ridícula. Que nosso sistema exige, né. Para poder manter um produto sempre novo. No mercado e tal. Mas cara, isso é carro. Celular você troca de ano em ano. Isso aqui é carro. Não precisa trocar de ano em ano. Mas enfim. A gente vive esse modelo aí. Completamente louco. Insano. Que para mim provoca isso. Os caras não sabem o que fazer de design. Eles não sabem para onde ir. Não sabem. Vira esse aqui. Vira esse aqui. Essa coisa horrível. Vira esse aqui. Eles não sabem para quê. Para onde ir. Para onde que vai. Tem que mudar de novo. Faz qualquer coisa aí. Chama o estagiário. Faz, sei lá. Os carros estão parecendo, cara. Aquelas projeções feias. Por exemplo. Ômega 2000. Projeção. Chevette 2020. Sabe aquelas projeções. De carro antigo. Que vai virar. O povo fala que vai ser novo. Vai se lançar de novo. Olha aí. Tipo esse aqui. Cara. Esse aqui está virando normal. De carro. Lançamento. Olha esse aqui. Eles estão chamando essa galera. Para poder fazer design de carro. Porque essa galera aqui. Que faz Chevette 2020. Que faz. Que faz. Opala 2020. Que faz isso aqui. É uma galera que tem criatividade. Aí eles. Não. Chama essa galera criativa. Para poder fazer o desenho dos carros. Porque a gente não sabe mais o que vai fazer. Então chama essa galera. Olha aí. Está vendo? Isso aqui é normal hoje em dia. Beleza? Falou. Comenta aí. Se gostou. Se inscreve no canal. Está aí. Está em algum lugar. Aqui. Aqui. Sei lá. Se inscreve no canal. Curte. Compartilha. Comenta. Olha o bocão. Bocão. Estou com sono. Falou. Falou.